Essa é uma oferecida aí pra todos os amigos que gostam de curtir o cabaré Olha que eu sou raparigueiro, mas eu gosto é de dinheiro E saio de casa à noite, só volto de manhã cedo E vou sair dar um rolé, eu saio com o que eu quiser E vou gastar o meu dinheiro com as putas do cabaré Mas eu não tô me ligando com a vida de ninguém Cada um com seus problemas, a caminha está indo bem Mas eu não tô me ligando com a vida de ninguém Cada um com seus problemas, a caminha está indo bem Tô rodeado de mulher, tô rodeado de mulher E vou passar a noite toda virado no cabaré O meu dinheiro acabou e agora estou a pé Eu passei a noite toda bebendo com as mulheres O meu dinheiro acabou e agora estou a pé Eu passei a noite toda bebendo com as mulheres E agora estou lascado e agora estou ferrado Acabou o meu dinheiro e fiquei desempregado É o piseiro do Maranhão da Luzina Olha que eu sou raparigueiro, mas eu gosto é de dinheiro E saio de casa à noite, só volto de manhã cedo E vou sair dar um rolé, eu saio com o que eu quiser Eu vou gastar o meu dinheiro com as putas do cabaré Mas eu não tô me ligando com a vida de ninguém Cada um com seus problemas, a caminha está indo bem Mas eu não tô me ligando com a vida de ninguém Cada um com seus problemas, a caminha está indo bem Tô rodeado de mulher, tô rodeado de mulher E vou passar a noite toda virado no cabaré O meu dinheiro acabou e agora estou a pé Eu passei a noite toda bebendo com as mulheres O meu dinheiro acabou e agora estou a pé Eu passei a noite toda bebendo com as mulheres E agora estou lascado e agora estou ferrado Acabou o meu dinheiro e fiquei desempregado E agora estou lascado e agora estou ferrado Acabou o meu dinheiro e fiquei desempregado Agora lascou, meu amigo, acabou o meu dinheiro As primeiras me mandaram embora, hein? Ha 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 ha